Rafael Martins, ele tá dizendo aqui que ele vai comprar a primeira moto Ele está enfrentando uma dificuldade pra escolher Porque ele vive no seguinte paradigma Como seria a minha primeira moto, falam que é melhor pegar uma Até 25 cavalos Mas o meu tio e várias outras pessoas relatam Que para o meu percurso, Campinas, São Paulo e São Paulo-Limeira Uns 100km pra cada uma pela Bandeirante, 120 é melhor Rafael, deixa eu te falar uma parada Se você nunca andou de moto Como é que você vai pegar a rodovia desgraça? Você quer morrer, Rafael? Você não sabe nem andar de moto, porra Como é que você vai pegar a rodovia? Primeira chamada de uma carreta, você se mija todo Primeira chamada de uma carreta, passar do seu lado, você se caga todo Sabe o que aconteceu na semana passada aqui? Dois motociclistas caíram na BR-324 Que é uma BR que liga Salvador à BR-101 Daqui Rafael Sabe o que aconteceu? Eles caíram na pista Dois motociclistas Caíram Caíram na pista Sabe o que aconteceu? A carreta passou por cima Isso são as rodas da carreta Sabe o que aconteceu com eles? Pastel de carne Saiu no noticiário aqui Isso foi de manhã cedo De manhã cedo Sentido salvador Dois caboclinhos Numa moto pequena Se desequilibraram da moto Não se sabe por que Não sei Olho na pista Não importa Caíram Caíram Caiu de duro mesmo Caiu De maduro E a carreta que estava atrás Fez o que? Acabou A história Desses dois caboclinhos Entendeu? Se você Que é um Zé Não sabe nem andar de moto Como é que você já quer pegar rodovia Zé? Aí tem as regras Que eu sempre coloco aqui Pô Começa numa moto de 25 cavalos Rodovia Depois de um ano Rodando na cidade Ah tio Chico Eu não tenho um ano Para rodar dentro da cidade Não porque eu trabalho Em outra cidade Pega a buzu Porra Compre um carro Junta dinheiro Pega um carro Carro você está protegido Você tem lá bag Barra de proteção Ah não tem dinheiro para carro Pega um ônibus Ah não quero pegar ônibus Vai para o inferno Lá buscar outra informação Então Para mim é que assim Não tem experiência Roda na cidade Um ano Não tem tempo Para andar na cidade Não pega a moto Deixa a moto lá Roda no final de semana Espera dar um ano Porque na cidade Você tem muitas variáveis Você tem o cachorro Mulher atravessando a rua Homem atravessando a rua Cracudo Doidão Os carros te fechando O ônibus te fechando Ali vai trazer experiência Na rodovia Tudo é muito rápido Não tem a mesma dinâmica De uma cidade Que vai lhe trazer Toda a experiência Então como é que você Não sabe nem andar de moto Você vai para a rodovia Ela arrasta para cima Entendeu Zé Rafael Seu senso de auto-preservação É zero Eu sempre faço Com esse tom de grosseria Porque eu fico impressionado Rafael Como é que a pessoa Ela não percebe assim Tipo Pô Rodovia é perigoso Velho Como é que eu Eu que não sei andar de moto Eu vou para a rodovia Eu acho isso coisa De gente estúpida Eu não consigo Por isso que eu perco o inscrito Por isso que as pessoas Não gostam de mim Porque eu não consigo Eu sou uma pessoa Que eu tenho dificuldade Para entender isso Eu tenho 45 anos Vou fazer 46 Em 6 de outubro Eu fico pensando assim Pô velho Eu sempre tive senso De auto-preservação Eu sempre Prezei minha vida Dei valor a minha mãe Que me cuidou Meu pai Que me botou no mundo Que cuidou de mim Honrando os meus pais Porque pô velho Eu tenho que me manter vivo Para honrar os meus pais Que cuidaram de mim Gastaram dinheiro Limparam minha bunda Gastaram E na época que eu era criança Minha mãe lavava Minha fralda de merda Na mão Não tinha esse negócio De fralda Descartável não Fralda descartável Era para quem tinha dinheiro Era rico Eu sou de 1978 Na minha época Para ter Para saber o sexo De uma criança Na barriga da mamãe Você tinha que pagar O ultrassom No particular Na minha época Eu não sabia o sexo Da criança A não ser que você pagasse Meus pais Ou porque meu pai Era muito canguinha Ele não quis pagar Não pagou Então minha avó Queria menina Queria uma neta Fez um monte de roupa Lá Para menina Minha mãe Rapaz Não faça isso Fez um monte de coisa Lá Cor de menina Nasceu A birola Nasceu Francisco Minha avó Queria Mariana Mas veio Francisco Entendeu Mas tudo certo Tá tudo bem Mas não tinha nem Ultrassom Minha mãe limpou Minha bosta na mão Cara Fraldão Lá Que era aquela época De alfinete Eu sou da época Que era fralda de pano A mãe limpava Merda Na mão E botava aquelas Fraldas de alfinete Quem tem minha idade Sabe do que eu tô falando Aí vem um Zé desse Bufa fria Quer já entrar na rodovia Porque eu fico pensando Porra Eu com 46 anos Eu dou valor A minha vida Pensando assim Porra Meus pais Se ferraram Pra me dar alimento Educação Gastaram dinheiro Do caramba Pra me dar educação Pra eu poder Ter Sabe Ter o melhor Da minha vida Aí vem uma desgraça Dessa Porque você Pra mim é uma desgraça Desgraça pros seus pais E não pensa assim Porra velho Eu vou me preservar Pra valer Cada centavo Que os meus pais Gastaram pra minha vida Porra Eu fico vendo Cada desgraça Dessa que vem aqui Fala Pô Eu quero pegar a rodovia Não sei andar de moto Ou então Vem um demônio E fala assim Pô Eu quero começar Na moto De 40 cavalos Eu tenho dinheiro Pra pagar Eu não tenho pena não Porra Por isso que eu sou grosso Por isso que eu sou Animal Cavalo Jumento E meu intuito É perder inscritos Porque eu não tenho paciência Ah tio Chico Lá no passado Você era paciente Mas é porque eu não tinha mais Primeiro ano de canal Eu não tinha esse contato Mais direto com vocês Hoje eu tô aqui todo dia Todo dia eu ouço Os absurdos desses jovens Tudo cabeça de bosta Velho Tem uma azeitona No meio Tipo um milho Um grão de milho Com vácuo Ao redor Não pensa nos pais Eu fico pensando assim Porra Espero que meu filho Velho João E Laura Meus dois filhos Eles pensem assim Pô Eu vou honrar meu pai Velho Vocês que são católicos Como é que é que o mestre falava Honrar pai e mãe Honrar pai e mãe Porra Na hora de vocês comprarem uma moto Suas desgraças Seus filhos do demônio Que não são seus pais Pensem assim Vou honrar meus pais Eu vou me manter vivo Eu vou prezar minha vida Se eu não tenho Eu não tenho O sexo de autopreservação Pelo menos Eu vou prezar os meus pais Que gastaram dinheiro Pra comprar fralda Pra limpar o meu fufu Gastaram dinheiro Pra minha educação Pra meu alimento Cuidaram de mim Aí eu me torno Um adulto Estúpido Que não tem senso De autopreservação Que já quer ir pra rodovia Ou comprar uma moto De alta potência Para e pensa nos seus pais Olhe pra sua mãezinha E pense assim Porra Minha mãe limpou minha bunda Velho Minha mãe gastou Meu pai gastou dinheiro Meu pai Putz Minha mãe me carregou Por nove meses Meu pai cuidou de mim Meus pais me deram Tudo que eles podiam Se lascaram Aí agora eu aqui Garotão Joves Jovem dinâmico Tô querendo Ir de arrasta pra cima Se você não tem Senso de autopreservação Pelo menos Pense nos seus pais Por isso que eu não tenho Pena dessa desgraça Por isso que eu não tenho paciência Por isso que eu não quero Ser bonzinho Por isso que eu não quero Ser amigo de ninguém Por isso que eu tô aqui Fazendo meu trabalho Com menos inscritos Calma ver Mas bora Bora perder inscritos Porque pelo menos Eu tô aqui seguindo A minha meta De conscientizar as pessoas A se manterem vivas No motociclismo Eu não quero ser amigo de ninguém Eu não quero ser o cara Mais legal do YouTube Eu quero simplesmente dizer assim Se mantenha vivo Porque aí Um caboclo estúpido desse Que pelo menos Pum Pô Esse cara tá falando Uma coisa que é verdadeira Aí daqui a dez anos Ele vai estar com família Com filhos Vivo Andando de moto Ele vai falar Pô Esse desgraçado Desse tio Chico Ele salvou minha vida Porque eu Não fiz isso Segui lá A orientação dele De começar devagar E tô hoje aqui Com filhos Casado Casado Mas sem filhos Mas feliz Pô E vivo Então eu De certa forma Fiz o meu trabalho Pronto Não quero ser amigo de ninguém Eu simplesmente quero Que você se mantenha vivo Não me importa Se você é estúpido Mas pelo menos Se mantenha vivo E honra os seus pais Porra Distorce o espaço Distorce o tempo Quero a moto Que aparece em meu celular Ajuda tio Chico Estou confuso Inferno ou paraíso Dá-me essa visão Espaço doce, tempo dobra, não quero te escutar Canal de Youtube me emociona Achei o meu caminho mais rápido para o inferno Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dame essa visão Caminhos distantes, entre mundos, não gostam da resposta Na escuridão, na emoção do celular Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dame essa visão Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dame essa visão Estou na paixão, na paixão Toma essa visão Espaço doce, tempo dobra, não quero te escutar Canal de Youtube me emociona Achei o meu caminho mais rápido para o inferno Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dame essa visão Caminhos distantes, entre mundos Não gosto da resposta, na escuridão Na emoção do celular Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dame essa visão Na escuridão, na emoção do celular Ajuda, te estico Tchau, tchau.